Meu amor é muito mais do que eu pude imaginar Agradeço a Deus por poder te amar Na noite de 28 de junho de 2024, a congregação Getsemane foi o cenário de um evento memorável O quarto encontro de casais Promovido pelo departamento de casais da Assembleia de Deus Zona Norte Essa noite foi dedicada a união, renovação espiritual e matrimonial A programação foi diversificada e envolvente Com hinos emocionantes, coreografias e dinâmicas Que trouxeram alegria e interação entre todos os participantes A ministração da Palavra de Deus ficou a cargo do pastor Anab Monteiro e Mara Que compartilharam mensagens edificantes e inspiradoras sobre casamento e sobre a vida a dois As palavras tocantes sobre o tema escolhido para este ano Para sempre um, baseado em Marcos no capítulo 10, versículo 7 a 9 Ecoaram no coração de cada casal presente Após a ministração, os casais desfrutaram de um delicioso jantar Um momento perfeito para a confraternização e fortalecimento dos laços O quarto encontro de casais reafirmou a importância de momentos como este Para fortalecer os laços matrimoniais e a fé Proporcionando aos casais uma oportunidade única de renovação espiritual e emocional Foi uma noite inesquecível na congregação Getsemane Onde a união e a fé foram celebradas e renovadas por cada casal O evento foi organizado pelo departamento de casais Sob a coordenação do pastor Gesiel Oliveira e pastora Berenice Rabeiro Com apoio do pastor Iranildo e pastora Marinalva Evangelista Natan e missionária Val Obreiro Gregory e Maegui E pastor Messias Isaacson e pastora Maegui Isaacson A ideia é levar esse movimento para todas as igrejas da nossa convenção Com o objetivo de fortalecer casais e famílias Departamento de casais da Assembleia de Deus Zona Norte Fortalecendo o laço, renovando vidas Música Música